E quem disse que a monarquia deu certo? Deu certo? Deu. Deu. Deu e eu concordo que nós precisaríamos explorar mais essa vertente, porque a república no Brasil começou muito mal. Nós falamos há pouco de injustiça. Houve alguém tão injustiçado quando Pedro II, um homem benemérito que durante 60 anos sustentou a pobreza, viajava com seu próprio dinheiro, morreu pobre em Paris e recebeu o quê do país? Ele tinha um travesseiro com terra do Brasil, um homem respeitado no mundo inteiro. Então, quando a gente verifica o que a república fez, como começou mal, praticando injustiça, e depois o que ela se transformou, em que ela se transformou... E que república ela... Nós não somos republicanos. Nós não somos? Fala-se muito em um princípio republicano, mas não vivemos. Então, até para fins pragmáticos, é melhor ter só uma família a ser sustentada pelo povo do que essa sucessão de pessoas que se apropriam do patrimônio público. Toda a injustiça que se fez, a Leopoldina também, que foi sempre vista como a feia a outra, e foi uma gigante nesse país. Agora veja as monarquias que nós ainda temos, né? A rainha da Inglaterra é um símbolo ali da integridade do Império Britânico, o rei da Suécia, casado com a nossa brasileira, a rainha Sílvia, a Espanha atravessa problemas, mas a monarquia é um porto seguro, é uma reserva simbólica, moral. Vamos dizer que nós estamos fazendo a defesa da monarquia. Eu faço em tese.